Voltar à atividade física depois de ter um bebê é mais fácil do que você imagina. Mas primeiro tem que perguntar seu médico, que só ele vai te dar autorização depois de quantas semanas você vai voltar à atividade física. Eu vou dar várias diquinhas para vocês. Eu estou com três semanas pós-parto, mas a minha médica tinha me autorizado assim que o bebê nasceu, assim que a Júlia nasceu, com duas semanas voltar à atividade física com caminhadas leves. Só que eu ainda estava com muito sangramento, porque eu sou ousada. Eu não consigo ficar parada, eu sou hiperativa, né? E do Michael aconteceu isso também, e da Júlia mais uma vez. Só que do Michael eu estourei um ponto, porque eu abaixava para pegar coisas no chão. Eu não estava sentindo nada, eu achava que eu podia abaixar, mas a médica falou que eu não podia, né? Mas era sem querer, eu esquecia e pegava alguma coisa no chão, aí eu só sentia dor, né? Só sentia dor depois que eu já tinha feito. Enfim, do Michael eu estourei um ponto, cheguei a voltar na médica, mas o da Júlia eu não estourei ponto nenhum. Eu só levei um ponto que foi laceração de primeiro grau. O do Michael foi laceração de segundo grau. Então, mas, eu estava agachando para colocar ele no tapete para mamar, pegando peso, pegando ele para trocar fralda. Enfim, o Michael não estava 24 horas em casa, apesar de estarmos na quarentena, então, às vezes, eu tenho que fazer essas coisas. E eu estava tendo sangramento. Assim que eu abaixava, depois, aí preenchi a calcinha, o absorvente todo de sangramento. Enfim, tem dois dias que eu não tenho sangramento. Estou eu começando caminhadas leves. O que ela falou? Para começar com seis minutos e ir aumentando gradativamente todos os dias, mais um minutinho. Então, eu vou dar várias dicas para vocês e vou falar no final o que eu vou fazer para voltar à forma física, o que era antes, que é muito mais fácil do que vocês imaginam. Quando você parar de amamentar, você vai ver que seu corpo já voltou rapidinho. Eu, com uma semana pós-parto, vou mostrar para vocês como que estava meu corpo já. Eu me surpreendi, porque na gravidez do Michael, eu não tive um resultado tão rápido. Eu, em duas semanas, emagreci 8 quilos e depois, porque eu engordei 12 no Michael e 12 no da Julie. Só que no da Julie, eu engravidei mais magra. Engravidei 4 quilos mais magra. Eu não sei se foi isso que meu corpo voltou mais rápido. Não sei se foi a diferença de exercício, que no Michael eu fazia crossfit e na Julie eu estava com acompanhamento de um personal trainer. Então, não sei se foi isso. Não sei se é porque eu não tomei anestesia, né? Não tomei anestesia no parto. Não sei se é porque a Julie parece que está mamando mais do que o Michael. Ou eu estou produzindo mais leite agora. Não sei. Eu sei que eu vou dar várias dicas para vocês. Como voltar ao corpo. Tenho certeza que vocês vão voltar ao corpo rapidinho. Eu estou com o meu companheiro aqui, que adora uma rua. Né, filho? Adora um passeio. Primeiramente, gente, se você era ativa antes do bebê nascer, antes da gravidez, durante a gravidez, então o pós-parto vai ser muito mais rápido também. Seu corpo vai voltar ao normal. Então, se você não era, não se preocupe, tá? Que também tem jeito para você. É claro que cada pessoa tem que respeitar o seu corpo, a sua genética. Né, não pode fazer dietas bruscas. Você tem que fazer uma dieta equilibrada, porque você tem que dar leite para o seu bebê. Não pode ficar em déficit calórico. Déficit calórico é como você comer menos que o seu corpo precisa para emagrecer ou fazer dieta louca. Então, você tem que comer bem. Tem que comer bem. Se você quiser um acompanhamento nutricional comigo, manda um e-mail para mim. Vou deixar um e-mail aqui embaixo, tá? vidademulher.tv arroba gmail.com Eu costumo fazer uma dieta individual para cada pessoa, porque cada pessoa precisa de nutrientes diferentes, de carboidrato, proteína e gordura diferentes. Caloria também, né? Diferente. Então, eu faço com o que as pessoas gostam, né? Com o gosto da pessoa. Você não precisa deixar de comer o que você gosta para poder emagrecer. Então, quem é mãe, quem está amamentando, não pode ficar com um déficit calórico muito alto. Pode ficar com um pouquinho, sabe? Mas, na amamentação, a gente gasta muita caloria. Então, você vai ver que você vai comer bem e emagrecer. Né, filho? Os exercícios também têm que começar gradativamente, bem devagar e aumentando a intensidade. Porque, senão, também você pode perder a produção de leite. A gente pode perder a produção de leite por vários motivos, né? Estresse, intensidade no treino. A mulher pode não ter mesmo, né? Produção de leite vai de cada mulher, isso. Então, você tem que conhecer o seu corpo e não extrapolar os seus limites, né? Já vou contar o que eu vou fazer para voltar o meu físico de antes. Outra coisa que você pode fazer também é o fortalecimento do abdômen e da região pélvica. Tem um exercício aqui no canal, vou deixar na descrição do vídeo ou aqui em cima, sobre diástase. E tem vários exercícios para a região pélvica e também tem exercícios aqui para abdominal. Mas tem que começar devagar, como eu falei, tá, gente? Não vai querer pegar peso agora. Tem que ser só com o peso do seu corpo e ir aumentando gradativamente. O vácuo também é muito bom. Eu vou fazer um exercício só de vácuo para vocês. O vácuo é quando você encolhe a barriga, deixa aquele buraco, sabe? E segura por alguns minutos. Tem vários exercícios de vácuo. Eu fiz no do Michael. Nesse exercício que eu botei aí, também tem alguns de vácuo, mas agora na Julia eu fiz diferente. Eu acho que minha barriga voltou mais rápido. Existem várias maneiras de você se exercitar, né? E você pode usar o seu filho, exercitar junto com ele, olhando para ele, ele te olhando. E isso vai ser muito legal para vocês terem cumplicidade também. Então vamos lá. Aqui no canal tem vários treinos com o bebê, tem com a Yasmin também. Então tem desculpa, tá? Tem vários treinos que você pode fazer em casa sem uso de aparelho. Vou deixar o link aqui também da playlist de treinos. Que agora você não precisa mais, né? Quem está pós-parto não precisa mais fazer os treinos mais leves que são os treinos para gestante. A barriga, com certeza, é a parte do corpo que passa por mais transformações durante os nove meses de gravidez. O útero, originalmente do tamanho de uma pera, cresce até alcançar a dimensão de uma melancia. O que faz todos os órgãos do local se deslocarem para cima. Os músculos abdominais se afastam e vão para os lados. Para acompanhar esses movimentos, a pele estica o máximo que consegue. Fica mais frágil e ressecada. Apesar de todas essas assustadoras alterações, nosso corpo está preparado para retornar ao que era antes. Mas é preciso ajudá-lo. Você, que agora está aí com seu filho nos braços, não vê a hora de voltar ao mesmo peso de antes da gravidez, não é mesmo? Claro que isso é possível, mas não em um passo de mágica. Para perder os quilinhos extras, é preciso determinação, paciência e alguns cuidados básicos. Então vamos lá as minhas dicas, o que eu vou fazer para voltar ao meu peso de antes. Eu engordei 12 quilos, só faltam 3,5 quilos. Então vamos lá. A minha programação inicial era voltar a caminhar com duas semanas. Mas como eu não consegui, estou voltando com 3 semanas a dar caminhadas. Hoje eu vou caminhar 6 minutos, amanhã 7 e assim gradativamente. Na semana que vem, além da caminhada, que eu vou ir aumentando, aumentando a intensidade, eu vou começar exercícios sem peso. Só o peso do meu corpo, como a gente tem aqui no canal. Na outra semana eu vou começar a continuar com a caminhada, continuar com os exercícios, mas eu vou adicionar os elásticos de pressão, né? Que também tem vários exercícios aqui no canal. E na outra semana, na sétima semana, eu vou começar com alguns pesinhos leves, né? E na outra, na próxima, eu vou começar, voltar os treinos com o personal. Que aí ela vai pegar um pouquinho mais pesado, mas aumentando o ritmo gradativamente para eu não secar meu leite, né? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Vou atualizando vocês dos resultados, né? Do meu corpo, como está ficando e se está dando certo. E se você fizer isso também, essas dicas, escreve aqui para mim que eu quero saber de tudo. Eu adoro acompanhar a evolução de vocês. Um beijo e até o próximo vídeo com mais um Vida de Mulher. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.